Você gostaria de dançar comigo? Não. Não, obrigada. Bom, vamos fingir que não nos conhecemos e começamos do zero. Você gostaria de dançar comigo? Êêêêê! Eu sei que disse que você tá bonita, mas... Eu tô muito nervoso, eu não sei o que dizer. Meu Deus. Você gostaria de beber alguma coisa? Pensei que não tava mais bebendo nada. Não, mas pode ser um suco. Renê, o que faz aqui? Eu vim ver a mulher mais linda do mundo pra convidá-la a jantar, tá? Vamos. Sim, espera, vou me trocar. Não demora. Não demora, né? Não, eu prometo. E bom, agora o importante é o trabalho, a confeitaria e ajudar a Mia com tudo isso. Bom, brindamos por isso. E porque eu tô muito nervoso. Por quê? Porque você me deixa nervoso. A verdade é que... Você também me deixa nervosa. Eu tava pensando... E o que você acha de nós dois morarmos juntos? Acho que você tá indo muito rápido, né? Não, claro que não vou rápido. Na verdade, é o contrário. Vou muito lento. E o que você acha? Gostaria de morar comigo? Eu adoraria. Tudo bem? Ah, é que fiquei meio enjoada. Quer que eu chame alguém? Olha, se quiser eu chamo alguém pra... Não, não, não. Eu acho que não dormi bem por ficar cuidando da bebê a noite toda. Vou rápido do banheiro, tá? Noelia! Espera, esse é o banheiro de mulheres. Sim, perdão, é que eu tô procurando a minha namorada, que entrou aqui há uns minutos. Eu vou entrar. Noelia! Noelia! Meu amor! Lá está ele. Senhor, não pode ficar por aqui, por favor. Ah, eu sei. Por favor, me diz uma coisa. Tem outro banheiro de mulheres por aqui? Lá fora, com todo o prazer conversar. Por favor, espera aí. Já viu que ela não tá aqui? Vamos. Por favor, me dá um segundo. Espera, tá bom? Por favor. Por favor, me solta. Ah, por favor, quem é você? Tudo isso é culpa sua. Você provocou. Alô? Alô, tio? Tio, sou eu, Renê. Eu convidei a Noelia pra jantar e foi ao banheiro. Não encontro. Já chamou a polícia? Aqui na delegacia, mas estão me chamando de louco. Obrigado. Acabou de chegar isso. Diz que é urgente. Veja o vídeo. Olá, pessoal. Atenção daqui pra frente são os meus comentários. Repito, daqui pra frente são só os meus comentários. Quem não quiser me assistir, interrompa o vídeo por aqui. Espero postar a próxima parte e assista os primeiros minutos da próxima parte. Vou repetir mais uma vez. Quem quiser assistir somente a história, interrompa o vídeo por aqui. Espero postar a próxima parte e assista também os primeiros minutos da próxima parte. Que daqui pra frente, sou somente eu falando. Valeu? Tamo junto. Olá, YouTube. Olá, pessoal. Oi, queridos. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu tô dizendo que é a continuação desta parte. Estão na próxima parte que eu vou postar amanhã, exatamente. Amanhã e não hoje. E se tudo der certo, eu acho que amanhã será o último dia que eu vou postar esta história. E na segunda-feira teremos história nova. Ó, segredo isso. Então, queridos. Como eu disse no início, já expliquei como é que as coisas funcionam. A história tá nos primeiros minutos e os comentários estão nos últimos minutos. Quem quiser assistir a história sem os comentários, eu só assistir os primeiros minutos de cada parte. E aí, quando eu aparecer, vocês podem cancelar o vídeo e esperar eu postar a próxima parte. E assistirem também os primeiros minutos da próxima parte. Tá bom, queridos? Valeu, obrigada de nada. E tamo junto. Quanto à história, eu gostaria também de dizer que eu tô postando 4 vídeos por dia. Porque eu tenho noção de que os primeiros minutos são curtos. Então, pra compensar, eu posto 4 vídeos por dia. É por isso que é muito importante que vocês ativem o sininho de notificações. Para que não percam nenhum vídeo. Porque às vezes eu posto 4 vídeos, mas vocês não recebem notificação dos 4 vídeos. Então, fiquem atentos quanto a isso, queridos. Tá bom pra não perderem nada. E é isso. Eu faço questão de explicar sempre, em cada vídeo, isto. Porque eu creio no nome de Jesus que tá chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda essa força. Muito obrigada por todo esse apoio. Que Deus vos abençoe. Eu espero realmente que vocês gostem muito deste canal. E destas histórias. E vamos lá. Ah, antes de eu também começar aqui a comentar sobre esta parte aqui da história. Eu queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal com o Boy. O link está aqui afixado no primeiro comentário. E também queria lembrar-vos que eu deixei o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. Quem quiser conversar comigo é só clicar neste link que será redirecionado ao meu Instagram. E pronto. Olha só que facilidade, queridos. Então, não percam tempo. Uff, tô um pouco cansada. Na parte anterior, vocês viram que aconteceu muita coisa. Por que que eu digo isso? Porque, finalmente, todos já tinham a certeza que nenhum deles estava infectado com HIV. A Noelia nem descobriu que tinha aquela outra doença, que era preciso fazer o tratamento. Até então, tudo bem. Só que, pessoal, Noelia e René estavam a começar a se entender. Só que, por outro lado, tinha aquele policial que estava interessado em Noelia. Então, ele meio que não estava disposto a abrir mão da Noelia de bandeja, vocês entendem? Ele realmente também queria lutar pela Noelia, porque ele amava a Noelia. Tanto é que ele pediu a Noelia em casamento. Só que o que acontece? Quando ela pede a Noelia em casamento, a Noelia foi honesta o suficiente para dizer que não amava ele. Que amava o René e que não queria se casar com ele. Feito isto, dito isto, ele simplesmente beijou a Noelia, pedindo as chances que ele queria. Só que, naquele exato momento, o René chegou. O René chegou e o René viu tudo aquilo. O René meio que surtou, porque ele se lembrou que a Noelia já foi prostituta, que já foi amante do pai. Um monte de coisas. Olhou para a Noelia e pensou, tipo, a Noelia não muda mesmo, não presta. Só que aquilo nem foi culpa da Noelia, porque a Noelia foi bem sincera com aquele policial. O René saiu dali e foi embora. Só que, mais tarde, eles conseguiram se acertar. Só que, pessoal, tem um negócio que eu gostaria de falar. Nesse processo aí, aquele policial foi sequestrado. Foi sequestrado. O René e a Noelia se acertaram. E, quando eles se acertaram, eles acabaram descobrindo que o Bruno estava morto. O Bruno, o pai do René, até então, o ex-amante da Noelia, estava morto. Que ele levou um tiro num tiroteio lá e acabou perdendo a vida. E, por outro lado, vinha a carga que caía sobre o René, que muita gente estava desconfiando, que foi ele que sumiu com o policial, porque ele tinha ameaçado o policial. Só que não foi o René. Quem tinha feito isso foi o Bruno, antes da morte dele. Agora, a questão era como é que o René ia aprovar isso. Porque até a própria Noelia estava desconfiando dele. Tanto é que ele se sentiu ofendido com a pergunta dela. Mas está tudo bem. Foi uma ofendência passageira. Eles se acertaram. Eles se resolveram. Vocês viram e eles saíram para jantar, para comer, sei lá. E depois, o que aconteceu? O René fez o convite que ele já tinha feito antes de toda essa máscara cair, antes de todo esse passado ser revelado. Que é para eles viverem juntos. Tipo, ele sugeriu que eles vivessem juntos, eles dois. E a Nancy, que era a filha da Noelia, no caso, né? Só que, pessoal, eu também achei um pouco prematuro, porque aquele casal sempre estava brigando. Sempre estava se desentendendo. Então, o René era um pouco infantil também. Mas está tudo bem. Até então, a Noelia aceitou viver com ele. A Noelia gostou da ideia, porque a Noelia também amava ele, sabe? Um amava o outro, o outro amava o outro. Era assim o sentimento deles. Só que teve um dia que a Noelia, num dos jantares lá do restaurante, conhecer almoço, jantar, precisou ir à Casa Duba. Para quem não sabe, Casa Duba é banheiro, banheiro, amigos. Então, ele foi à Casa Duba, ela, no caso, foi à Casa Duba, e lá ela foi sequestrada. Agora, a pergunta é, quem sequestrou a Noelia? Porque a pessoa estava vestida de roupa de mulher, e a Noelia apareceu amarrada numa caverna, aquilo parecia mais uma caverna, um lugar muito estranho e bizarro. E até então, o único inimigo que ela tinha era o Bruno. Mas a pergunta é, como é que o Bruno faria tudo isso se o Bruno está morto? E eles viram na televisão lá a notícia de que o Bruno levou tiros e acabou morrendo. Então, quem fez isso com a Noelia, se o Bruno está morto e a Noelia não tem mais nenhum inimigo? Porque a Noelia, ela realmente não tinha inimigos. A única pessoa que tinha desevências com a Noelia e com o resto do mundo era o Bruno. Era o Bruno. Agora, quem está fazendo isso? Agora, se vocês querem ver quem sequestrou a Noelia, eu vos convido a estrear a próxima parte, que eu vou postar amanhã. Vocês vão ter que ficar na curiosidade, vão ter que me perdoar muito, mas a quinta parte do dia, estou repetindo, do dia, porque por dia eu posto quatro partes, eu não posso postar o quinto vídeo do dia, porque eu só posto quatro vídeos. Então, vocês vão ter que ficar com essa curiosidade. Até amanhã, queridos. Então, amanhã vocês vão ver tudo certinho, vão ver quem está por trás do sequestro. E, se Deus permitir, ainda amanhã nós vamos terminar de postar essa história. Então, queridos, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para que o YouTube os notifique de cada vídeo que eu posto. E vocês já se não percam nada. E é isso. Vemo-nos na próxima parte. E sem mais demora, sem mais relação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1. Tchauzinho.